Resumo da novela, Elas por Elas, capítulo de segunda, de 30 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Elas por Elas, capítulo de segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Mercedes é presa, e Edu fica aliviado. E Eda decide dar uma chance para Aramis. Cris pede para Giovanni não contar a Isis, que foi ela quem falou sobre Tom In. Helena afirma a Lara, que fará Jonas voltar para casa. Giovanni discute com Isis. Helena avisa a Cris, que Giovanni e Isis brigaram. Erika desmascara Edu. Marlene convence Adriana a aceitar o convite de Jonas. Natália comenta com Pedro da visita de Carol. Jonas tenta acalmar Giovanni. Sérgio orienta Miriam sobre o encontro com Fagundes. Edu garante a Mário que reatará com Erika. Fagundes dopa Miriam. Helena chega ao restaurante, onde Jonas está com Adriana, Pedro e Thaís. Tom In. Tom In. Tchau.